E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 3 cabelos e 10 itens grátis. Comente a palavra sorvete que eu vou estar dando um coraçãozinho. Bom, pessoal, primeiramente vamos estar aqui pesquisando o nome do jogo. O jogo, pessoal, se chama Sweet Hair Free UGC, galera. Esse criador aqui tem vários jogos, então você tem que certificar que é o mesmo jogo. Mas fiquem tranquilos que eu vou estar deixando tudo aí na descrição do vídeo pra vocês não se perderem. Bom, pessoal, assim que você entrar dentro do mapa, você vai ver que ali embaixo tem a quantidade 0,24. Ou seja, pra você ganhar esse cabelo, você precisa estar coletando 24 cabelos que vão ficar aqui e espalhados no mapa. Mas, Milka, eu entrei no jogo e não vi nenhum cabelo. Por quê, pessoal? Porque os cabelos vão ser toda vez dando um upload. A cada uma hora vai cair um cabelo aqui pelo mapa. Ou seja, a cada uma hora vai ficar um cabelo aqui no mapa. Você vai clicar em coletar e vai coletar um cabelo. Então, não dá pra você simplesmente entrar no mapa e coletar. E, inclusive, se você ver ali, você consegue ver em quanto tempo vai estar caindo um novo cabelo no mapa. Tá vendo? Tá escrito Time Left for New Hair. E tá ali 3.472 minutos, tá, gente? Não é em horas, pelo amor de Deus. Então, daqui quase 40 minutinhos vai estar caindo um novo cabelo aqui. Ou seja, você precisa ficar ao total de 24 horas dentro do jogo pra conseguir coletar o cabelo. Não precisa ser 24 horas 100% completas. Porque, provavelmente, você consegue estar saindo do jogo e entrando depois de um tempinho e ver quanto tempo falta, tá? Mas, se você quiser realmente coletar ele, você fica o máximo de tempo possível, tá bom? Este cabelo daqui, pessoal, que é o cabelo que a gente vai estar ganhando no mapa. Olha que coisa mais linda. Ele é meio ruivinho, meio roxo, né? Ele tem um total de 100 cópias e já tá disponível pra você conseguir coletar ele, pessoal. Então, corra pra pegar antes que acabe. Bom, pessoal, vamos até agora para o próximo jogo, galera. O próximo jogo se chama Apple Difficulty Chart Orb. Eu não sei se eu pronunciei em sério, tá, pessoal? Me desculpe se eu falei errado. O jogo é esse daqui, mas eu vou deixar também aí na descrição pra vocês, tá? Porque, às vezes, é meio difícil de encontrar eles. Bom, pessoal, pra você estar conseguindo ganhar o item deste mapa, você consegue ver que ali do lado já tem, ó, escrito Free o GC. E tem duas tarefas que você precisa estar fazendo, tá? Na verdade, três, mas vamos lá. A primeira delas é você estar ficando durante uma hora no mapa, que meio que é o que você vai ficar, porque você precisa chegar no level 90 pra estar conseguindo coletar o cabelo. Basicamente, esse aqui é um hobby, tá? Você vai vir aqui na parte do hobby e começar a fazer esse hobby e chegar até o level 90. Gente, eu que sou uma pessoa que não sou muito boa com hobbies, como acho que você já conhece o meu histórico, né? E pra quem também não conhece, vai conhecer agora, porque eu não sou muito boa nos hobbies. Mas sabe que eu não sou muito boa nos hobbies. Eu achei esse hobby aqui bem tranquilinho, gente. Não é difícil, tá? Eu não finalizei o hobby, mas, assim, em cinco minutos eu cheguei no level 20 bem tranquilo. Então, você vai fazendo aí o hobby, bota uma musiquinha, vai assistindo os vídeos aqui do canal. Também já assiste os vídeos lá dos outros canais, da Milka Play, Cortes da Milka, tá? Enquanto você vai fazendo aqui o seu hobbyzinho, pessoal. Lembrando que você consegue, sim, dar uma pausinha, tá? Você pode tranquilamente sair do jogo e entrar de novo. Fiquem tranquilos que você vai voltar lá no início, mas é só você colocar o último level que você parou. Vamos supor que eu joguei até o level 20. É só você procurar o level 20 e clicar lá em cima, onde tem os levels ali em cima, que ele vai te trazer pro level que você pediu, óbvio, né? No level que você foi. Que aí você fica lá com o checkpoint salvo tranquilamente. Então, não se preocupem. Esse mini, esse daqui que tá escrito, ó, encontre o Adam Bogue, que é o criador do item, eu não sei se necessariamente você vai encontrar ele, porque eu não cheguei até o final, mas talvez você encontre ele por aí, e aí você acaba, enfim, tendo que falar com ele, mas eu não entendi muito bem essa parte, pessoal. Mas é, basicamente, você vai fazer essas duas tarefas, depois você vai colocar em claim, que é pra você tá resgatando o seu cabelo. Lembrando, pessoal, que esse cabelo tem um total de 100 cópias, então corra pra tá fazendo esse hobby o mais rápido possível, porque vai acabar bem rapidinho, tá, pessoal? E você vai tá ganhando esse lindo cabelo verdinho, igualzinho o outro, né? Só que ele é verde, bem bonitinho também, não é mesmo? Vamos, então, agora para o próximo jogo, pessoal, que se chama UGC Don't Move AFK. Sim, pessoal, esse jogo daqui, como o próprio nome já diz, você tem que ficar 100% parado. Mas, gente, vamos tá primeiro vendo aqui os itens. E eu tenho uma notícia muito boa pra os meninos aí de plantão, que tem, finalmente, cabelo masculino! Algo que os meninos me pedem muito, mas, gente, sério, tá muito difícil ter cabelo masculino, mas, finalmente, encontrei aqui um cabelo masculino pra vocês. É este cabelo daqui, que é o Nubi Hair, pessoal. Pra esse cabelo, você precisa de conseguir 55 dessas vitórias, tá? Igual o cabelo feminino, que também você consegue pegar aqui nesse mapa, que também precisa de 55 vitórias. E como você vai fazer isso? Basicamente, ó, e óbvio, né, além deles, tem outros itens também que são bem bonitinhos, inclusive, olha esse daqui, gente, de gatinho, tipo da Hello Kitty, né? Eu achei a coisa mais fofa. Tem vários itens bem legais. Só que, se vocês repararem, alguns dos itens, pessoal, precisam de time. Ó, deixa eu até voltar pra mostrar pra vocês, ó. Esse daqui, ó, precisam de, é, desses troféus, enquanto outros precisam de time. Ou seja, pessoal, ó, por exemplo, a cada 30 minutos que você fica parado, aqui é o do servidor. Então, todo mundo que ficar 30 minutos parado aqui no server, vai ganhar um daqueles troféus e 20 mil pontos. Mas, também, a gente tem as horas pessoais, que, se você ficar durante 30 minutos, você, paradinho, você vai, também, tá ganhando, ali, 5 mil pontos. E tem algumas formas de você conseguir mais pontos, que é você, quando você conseguir comprar, ali, ó, aqueles ovinhos, eles ajudam a você ganhar mais pontos. Tem, também, aqui, ó, a cada 5 minutinhos, você consegue fazer uma rodada na roleta. Além de algumas coisas que podem te ajudar a ganhar, você também consegue pegar itens, sim, pessoal. Então, é bem legal. E eu recomendo muito você usar esse mapa, porque sempre tem uploads novos, tá bom? E, pessoal, é assim que o primeiro cabelo fica. Tá lembrando que esse daqui é o cabelo feminino. E, também, temos o cabelo masculino, pessoal. Que é esse aqui, que parece até mesmo a bandeira do nosso Brasilzão, né? Eu achei ele bem legal. Chama The Circle Game. E esse jogo daqui, como o próprio nome diz, você precisa ficar dentro do círculo. Mas, o mais legal desse jogo é que ele tá 100% com itens de Natal. Olhem a quantidade de itens de Natal que tem aqui. Alguns já foram 100% vendidos, mas ainda tem vários muito bonitinhos, gente. Temos esse lindo chapeuzinho de neve. Tem aqui coisinhas super fofinhas, todas no tema de Natal. Tem gatinho de Natal, tem floquinho de neve. Tem ali as meinhas com as lâmpadas de Natal. Vários itens muito bonitinhos. Só que alguns itens, pessoal, você vai conseguir eles com troféus e outros com hora. Os de hora, pessoal, é realmente você só ficar dentro do círculo parada, tá? Então, tem que ficar bastante tempo. Tipo, por exemplo, esse daqui do gatinho, se eu não me engano, você vai ter que ficar, tipo, umas 8, 10 horas aí direto no mapa. Mas, meio que, se sair do jogo e voltar do zero, eu acho que não, tá, pessoal? Eu não vou falar 100% que eu acho que não volta do zero. Mas é bom você ficar várias horas aqui dentro do jogo, tá bom? Que é pra ganhar os troféizinhos, você precisa realmente ali, que acabe o tempo, por exemplo, ali, volta dois minutos pra acabar. E aí, assim que acabar esse período, eu vou ganhar mais um troféuzinho, tá? Então, eu preciso conseguir alguns dias de troféizinhos que é necessário para o mapa, tá bom? E é só isso mesmo. É literalmente o jogo que você quer ficar pra estar ganhando os prêmios. Então, tem bastante coisa legal dentro desse mapa. Então, se você chegou até aqui no vídeo, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Hashtag, me dá pra você que quiser aparecer no final do próximo vídeo. Vou deixar todas as minhas redes sociais aí pra vocês na descrição. Lembrando que temos livezinha na roxinha toda segunda, quarta e sexta. Inclusive, no dia que tá saindo esse vídeo, temos livezinha, ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau!